Fala rapaziada, pegamos a estrada para trazer um conteúdo top para vocês, tá? Vocês viram aí o tema do vídeo, é Mori barato, aluguel ou compra? Eu estou indo visitar duas cidades, são duas cidades pequenas, porém bacana, um bom lugar de se morar assim, ó, eu vou falar das dificuldades e vou falar também das vantagens de morar nessa cidade pequena, que na verdade são cidades que estão próximas a Valência, 33, 35, quase igual que eu, a minha cidade ainda mora, só que é bem interessante, eu conheço as duas cidades, já trabalhei nessas duas cidades, são cidades bem calmas, os vizinhos são bem atenciosos e assim, para quem tem um pouquinho de grana no Brasil e para quem não tem nenhuma grana no Brasil, esses são os lugares bons para morar, porque para quem tem grana, um pouquinho né, quem tem muito para morar em capitais, quem tem um pouquinho de grana, a gente encontrou um apartamento nessa cidade, lindo apartamento, com 29 mil euros, que é uma coisa bem rara de se ver aqui, apartamento de 29 mil euros, tá, o apartamento está inteirinho, só falta mobiliar, e mobiliar, falando assim na brincadeira, mas sendo de verdade, você mobília até com mobília que se encontra pela rua, né, ou lojas de imóveis usados, são muito barato, muito bom, e para quem não tem dinheiro nenhum, é um bom lugar para se morar, porque são apartamentos bons, casas novas e aluguel barato, eu digo casas novas porque vocês vão ver, a cidade é pequenininha, mas é bem moderninha, as casas são bem moderninhas, já essa, como a cidade onde eu moro, que é uma cidade que tem praia, tem apartamentos lá perto da praia, feito o meu, mas são apartamentos com 60 anos, e essas cidadezinhas nós estamos modernizando muito rápido, tem casa aí com 20 anos, 15 anos, entendeu, bom, casa boa. Então, a gente vai visitar duas cidades, uma se chama Paulinha de Chiquet, Paulinha de Chiquet, vou deixar o nome aqui embaixo para vocês verem, uma cidadezinha de uma empresa onde eu trabalhei lá, eu achei bem bacana essa cidadezinha assim, falar das dificuldades quando eu chegar lá na cidade, tá, e também a outra que se chama Riola, que eu também já gravei nessa cidade trabalhando, porque se tiver, se tirar, fugir, lembra que eu falei né, então a gente tá indo em Riola e Paulinha de Chiquet, vou mostrar essa dificuldade para vocês, é um vídeo rapidinho, eu tô acabando faltando já de duas gravações, de três na verdade, tô indo fazer essa hoje a quarta, e vou passar essa dica para vocês, tá bom, então vamos usar Paulinha de Chiquet e a Riola, vamos lá, fica até o final desse vídeo tá, porque essa dica é infalível mesmo, fica aí, vamos lá. Rapaziada, a distância de Paulinha para Valência, eu tô voltando de Valência agora, indo para Paulinha, é caminhão da minha cidade, é, dá uma média de 53 minutos, porque hoje tá dando uma média de 53 minutos, porque hoje é um viernes, uma sexta-feira, tá tendo trânsito né, por dentro de Valência, então o GPS ele calcula isso, e de distância 43 km, é muito rapidinho, tá, então a pessoa que tem condições, tem paciência, porque o segredo da Espanha é ter paciência, se tem paciência para se legalizar, ou já tentado ilegalizar de alguma forma, compra um carrinho feito esse ó, olha o meu carro, meu carro foi 300 euros, e esse carrinho te leva para todo lugar, então vocês conseguem ir para onde quiser, entendeu, no carrinho de 300 pontos, porque essa cidade, elas são cidadezinhas pequenininhas, que passam ônico três vezes ao dia, não tem estação de trem, mas a estação de trem mais próxima da 7 km, que é a cidade de Sueca, que é mercado grande, tem tudo isso, é, só que isso não dificulta, entendeu, é paciência gente, paciência, aí eu cheguei aqui, eu fiquei sem carro, depois eu consegui pegar um carro emprestado, alugado, depois eu peguei e falei para a mulher, olha, esse carro está alugado, me vende, tudo é degrauzinho, sabe, tem que ter paciência, senão as coisas não acontecem, tá bom, então vamos acolinhar, vamos deixar de enrolação, a gente já está chegando, vou mostrar a entrada da cidade, a cidadezinha para vocês também, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 A gente vai mostrar para vocês aí. Eu vou deixar uma imagem já. De uma casa que a gente veio aqui por R$29.000. Aqui todo mundo conhece. Todo mundo, gente. Vou mostrar para vocês o único banco que tem. Cuidado aí no braço. Gente, se ficar balançando, desculpa. A gente está passando num carro, né? Centro de saúde. Tem um correio. Tem um correio. E aqui para mostrar para mostrar para mostrar para mostrar para mostrar para vocês. ele acabou de reformar a casa inteira, inteira, mobília, tudo novo, banheira de hidromassagem nova, e ele alugou por 350 euros, tá? Lá onde eu moro, você não encontra isso em canto nenhum. Aqui é o bar desse cachaceiro. Aqui só tem cachaceiro aqui. E, mais uma vez, vou dar uma passada por aqui, pra vocês verem uma coisa. Delegacia de polícia. Ó, gente, uma casinha dessa aqui, um amigo meu mora aí na frente, o Mike. Ele paga 300 euros na casa, é o primeiro andar, não é piso, é uma casa inteira. Vou mostrar pra vocês a casa dele. Viva a Amazon, entrega aqui também, ó. Não sei se tá balançando muito, pessoal, mostra esse carro, pessoal. Mostra esse carro, esse é o primeiro C3 aqui, ó. Vamos, mostra aqui o que é, vai pra frente. Só tem uma polícia nessa cidade, e essa é a delegacia de polícia, tá vendo? Como é bonito aqui. Tô tapeando que a polícia vai ficar dentro da minha. Ali tem uma delegacia. Vamos por aqui. Ruas são estreitinhas. Vocês não veem ninguém nas calçadas, buscando fuxicar com ninguém. Não sei como é que tá saindo a filmagem aí, espero que esteja bem. Peguei do lado do sol, né? Complicou um pouquinho a coisa agora. Mas isso é polinhar, deixa o que é. Aqui não tem mercado, tá? Tem que ir na cidade vizinha pra fazer compras. O Ceruí está com barulho. Mostrar uma casa pra vocês, que pra mim é uma das casas mais lindas que eu já vi na vida. Tô louco por essa casa. Essa aqui continua sendo também uma avenida assim, meio que principal também aqui, de polinhar. Tem algumas empresas de construções por aqui. Ó, isso aqui é um conjunto também de casa, conjunto habitacional. Tá vendo? Ah, já passei a casa, gente. Já passei a casa que eu queria mostrar pra vocês. Aqui nessa rua lá no final tem um cemitério. É um cemitério aban... Lá embaixo, branquinho, ó. Lá embaixo é um cemitério. Cemitério pequenininho. Puxa, meu irmão. Já vi Sérgio, meu irmão, ali. É um amigo meu. Não se não adiantar, senão ele pega o meu pequeno. Eu queria conversar. É não, é Maica. A minha é um amigo meu, gente. Aí ele quer conversar, meu Deus. Mas olha essas casas, gente. Mostra aí, gente. Como são bonitas, tá vendo? Uma casa dessa, uma casa grande assim, você não vai conseguir alugar pra 350, não, tá? Uma casa dessa é bem mais cara. Já são casas com piscina. Essas casas aqui, essa aqui é a parte nobre da cidade. Essas casas, elas têm piscina, tem garagem pra dois, três carros, entendeu? Oi, 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 oi. Espera. Aqui, ó. Olha aqui esse baguinho, né? Olha isso, gente. Uma coisa. Vou mostrar pra vocês agora uma coisa também. Os pés de laranja, mostra aí. Por ser uma área assim, afastada, né? Vocês sabem que em Valência a gente é conhecido também como a terra da laranja, né? Então aqui tem muita plantação de laranja. E também é uma fonte assim de emprego, entendeu? Aqui nessa região. Então aqui tem muito campo de laranja feito isso, ó. Essa casa aqui eu fiz uma piscina nela, ó. Eu fiz uma piscina nessa casa, muito grande aqui. Uma máquina. Foi no terreno pra vender, ó. Foi no terreno pra vender. Então são cidades pequenininhas, mas se vocês olharem, as casas, cara, é... Estão bem modernos, né? Até mais modernos do que onde a gente mora, assim, as casas. Armazém de laranja que também tem emprego. Vamos por aqui, vou mostrar uma coisa pra vocês e aí a gente já vai pra Riola. Essas casas aqui, sim. Mostra aqui. Essas casas aqui, gente, ó. Essas vocês conseguem alugar por isso. Foram 300 euros, 400, até 250 vocês encontram a casa aqui nessas ruas bem estreitinhas aqui. São casas boas, tá? São casas mais antigas, mas são casas boas. Então, sabendo procurar, encontra. E aqui tá a 40 e poucos quilômetros de Valência. Tá a 7 quilômetros de Sueca e a uns 10... Não, e a uns 14 quilômetros da cidade onde eu moro. E tá em média aí uns 15 minutos pra chegar na minha cidade, né? Que é da praia, tudo isso. Então, olha essas casas. Coisa bonita aqui, rapaz. O maior problema aqui é o transporte, né? Ó, casinha assim, 400 pontos. A casa que meu amigo mora, o Mike, eu falei que ia mostrar e eu esqueci. Passei na frente e esqueci. A casa que meu amigo mora é uma casa assim. Inclusive, tem aqui, ó, um edifício aqui, um prédio que eles estão construindo. E tá em construção. Então, ó, esse prédio aqui tá tudo em construção. Então, vai sair vários apartamentos aqui muito em breve pra alugar, ó. Isso aqui tudo, vai ser um prédio gigantesco. Com muitos apartamentos pra alugar. Já tem a bonitinha. É uma praça bem grande aqui, gente, ó. É uma praça esportiva, com quadras ali. Tá vendo? Com ficha de skate. Tem muitos armazéns de laranja aqui também. Na parte de laranja aqui tem muito trabalho. Tem fábrica de sofá. Tem muita oficina mecânica. Aqui. Tá? Aqui nessa rua agora que ela tá mostrando aí, ó, pra vocês. Nessa rua. No final dessa rua ali tem... Tem uma casa de... Tipo um mini shopping que vende de tudo lá. Televisão, eletrônico. Bem bacana. E os preços lá são muito bons. Muito bom mesmo. Tá vendo? Aqui é a avenida principal, né? A saída da cidade. Agora vamos sair. A gente tá com destino a outra cidade. Deixa pra vocês um postinho de gasolina que tem aqui. E já vamos partir pra próxima cidade. Tá ali, ó. Polinha A. Bate o que é? Baixei que é esse é o postinho de gasolina. Inclusive a gasolina daí é boa e barata, tá? Gasolina tá R$1,57. Olha lá. Boa e barata. Eu abasteci aí todo dia. Caminhão, como carro, tudo. R$1,57. Aqui é uma fábrica de sofá. Fábrica de imóveis. E tem mais coisa por aqui. A cidade é muito pequenininha. Eu vou deixar aí embaixo a numeração de habitantes que tem em Polinha A pra vocês. Que eu não sei. Vou deixar aí embaixo. E... E nada. Aqui é o trevo. Agora aqui, ó. Sueca, Porbeira. Também são cidades pequenas. Que estão muito próximas aqui. Rapaziada, ó. Acabamos de chegar em Riola. Vou entrar aqui. Vou entrar aqui. Ah, tem um carro colado atrás. Gente. A gente acabou de chegar na outra cidade. Que eu também trabalhei aqui. É uma cidade bem próxima da cidade que a gente saiu agora. De Polinha A pra Riola, eu acredito que fica uns dois quilômetros. Um quilômetro e meio a dois quilômetros. A gente fez um trabalho toda essa rua aqui. Vou passar por aqui. Já que ali estão tirando asfalto. Não consigo passar por ali, ó. Estão asfaltando tudo. Tá vendo? Trabalhei tudo isso aqui. Você vê as casinhas, cara. Você vê o coibre. A cidadezinha é muito pequenininha. Eu vou dar uma volta na cidade inteira pra vocês verem, tá? Essa aqui me parece ser maior do que a Polinha A. Essa aqui me parece ser maior do que a Polinha A. Olha essa pintura aqui, cara. Que lindo. Rapaziada, vem a criatividade. Vê essa pintura daqui. O cara pintou na parede, né? Aproveitando as plantinhas, fez a menininha. Que coisa linda, né? Rapaziada, ó. A gente já tá aqui na cidade de Riola, tá? Eu vou mostrar um pouquinho a cidade pra vocês andando aqui por dentro. E a mulher tá fazendo uma pesquisa aqui de preços de casa aqui, né? E ela fez uma pesquisa rápida aqui. Encontrou uma casa só. E a casa tá quanto? 33 mil. 33 mil a casa. Eu vou deixar as fotos da casa agora pra vocês verem aí. Nossa, cara. Beleza, ó. 33 mil. Tá amobiliada. Tá bonitinho. Tá. Tá reformada. Como vocês viram aí, ó. A casa tá toda reformada, amobiliada. 33 mil. Aquela coisa que eu tô falando, né? Às vezes vocês têm... A pessoa tem no Brasil. Vocês não. A pessoa tem no Brasil um terreno, um carro que tem um valor. Então, se a pessoa vende esse carro, vende esse terreno e chega aqui e compra uma casinha assim... A maior dor de cabeça da vida dele, ele já vai... A segunda maior dor de cabeça. Que a primeira, pra mim, é a questão da documentação. E a segunda é a questão do aluguel. Ele já vai se ligar... Ele já vai se livrar da segunda maior dor de cabeça dele, que é o aluguel. Né? Feito o Tico, agora se livrou. Tá pagando aluguel, mas tá pagando uma compra aqui, né? Então, se você pode comprar uma casa dessa de 33 mil euros, ou aquela de Paulinha que tá aqui ao lado de 29 mil euros, você se livra do aluguel, cara. Então, assim, é uma certeza que nada vai te mandar de volta pro teu país, porque tu tá vivendo na tua casa, entendeu? A não ser que tu faça coisa errada. Ou, se faltar dinheiro ou qualquer coisa, você tá no que é seu. Morando no que é seu. Ter a casa própria, com certeza. E aqui na Europa, melhor ainda, né? Que é sua e você tá em outro país, iniciando uma vida nova, casa nova, tudo isso. Então, é isso. Como eu tava falando antes, a questão do ônibus. Paulinha não tem trem. Riola não tem trem. A gente fala Riola porque o R na Espanha é R, né? Senão seria Riola. E o trem mais próximo aqui é Sueca, que tá uns 7 quilômetros mais ou menos. Ou Alzira, que é uma cidade grande que tá aqui ao lado. Então, você tá entre... Vou fazer uma cruz. Aqui é Valência. Aqui é Alzira. Aqui é Cuiera. E aqui é Sueca. E aqui é Paulinha, perdão. Então, você tá no meio quase que de tudo. O que dificulta aqui é a questão só do transporte, como eu já falei, né? Precisa ir no mercado. O mercado que tem aqui o mais próximo é em Sueca. Ou é aqui na outra cidadezinha que tem aqui, que eu acredito que seja 3 quilômetros daqui. De táxi, meu amigo vai pra lá de táxi e paga 7 euros. Entendeu? Faz a compra do mês, 7 euros, vai e vem. Ou dá pra ir andando. Nos domingos ele vai andando. Porque no domingo o mercado daqui abre. Lá não abre. No inverno lá não abre, né? Aqui, ó. É um mercado que abastece essas cidades, esses poebros aqui. Então, é muito bacana, cara. Sabe? É cidade bem tranquila. Não tem muito emprego. A gente, isso não pode dizer pra vocês que tem emprego. Ah, mas tem emprego, não. Mas, diz pra vila, velho. Vai em cidades maiores, entendeu? Independente. Se você for pra Madrid, você não vai estar com condições de pagar um aluguel em Madrid, porque a Madrid é super cara. Você vai ter que morar nos poebros vizinhos. Se você for pra Portugal, por exemplo, Lisboa você não vai poder morar. O outro lugar você não vai poder morar, porque as capitais são muito caras. Então, você vai ter que morar em poebros. E esse poebro aqui, ele vai ter a mesma distância de um poebro de tu morar em Madrid. De um poebro de cerca de Madrid até Madrid. Vai trabalhar todo dia. e a mesma distância de tu morar num poebro aqui, pra tu ir trabalhar em Valência, por exemplo, entendeu? Dá 43 quilômetros daqui até Valência. Então, todo jeito, tu vai ter que se locomover. E aqui passa um ônibus pela manhã, no horário de... O primeiro ônibus que passa aqui é no horário que combina com o horário do primeiro trem. Pra você não perder o primeiro trem. A hora de comer passa, a tarde passa também. Então, é uma luta diária de tudo isso. Mas, é aquela coisa, quem quer vencer, tem que dar o sangue, tem que fazer o máximo possível aí. Tá bom? Então, a gente vai dar uma volta aqui, vou apresentar a cidade pra vocês. A gente tá aqui agora, são 3h28, o pessoal tá fazendo a sexta, né? A pessoal tá fazendo a sexta, acabou de comer, são 3h30 da tarde. Então, vamos dar uma volta aqui pra cidade. Desculpa aí, se a câmera tá balançando, aqui a cidade, ela é um pedaço de asfalto, e um pedaço de estrada de paralelo, assim que eu dei no Brasil, e tem muita lombada. Então, a gente sempre tá... Tá bom? Então, vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho de Riola. Aqui, você vê que as ruas são estreitinhas, você vê que as casas são bem simplesinhas, tá vendo? Uma casinha dessa que é impossível você pagar 500 euros numa casa dessa. Entendeu? Ó, são casinhas, não são apartamentos, que é até melhor de morar em casa do que apartamento. Tá? Ó, aqui tem um bar, que é um bar tipo mini mercado aqui, ó. Aqui é um bar, que é um mercadinho, ó, bar, vende de tudo aqui. Se você quiser comprar uma carne, ele vende, se você quiser comprar feijão, arroz, essas coisas, ele vende aí também. Essa é a Avenida dos Bêbados. Aqui é onde fica os bazinhos da cidade. Ajuntamento, que é a prefeitura da cidade aqui, ó. Esse branquinho aí. E... Aí, se não está essa tenda amarela, é um bazinho pega-bêbado. Tabacaria também, pra comprar cigarro, essas coisas. Aqui, ó, do lado de cá, tem clínica dental, tem papelaria. Tá vendo? Vou indo por aqui. Aqui tem dois bancos. Não sei onde está ela, não lembro bem, que aí, como vocês estão vendo, as ruas são muito estreitinhas, você tem que estar entrando com um canto e outro. E estão asfaltando a rua ali, uns caminhões e umas máquinas, não vão deixar a gente passar. Por aqui. E essa cidade, gente, aqui tem uma igreja, ó. Barbearia, igreja. Barbearia, gente, aqui tem uma igreja, boa. Ó, ó como é interessante as casinhas. Ó como fica o estacionamento. Daurinha. Rapaziada, essa cidade, ela tem dois lados. É do lado de cá, né, e o lado de lá. Então eu mostrei um pouquinho dessa parte, essa é a parte mais antiga, é a parte mais antiga do pueblo, né? E a parte de lá é a parte mais nova. Então eu vou passar pra parte de lá pra vocês verem. Tá bom? Vamos lá. Ainda tá feio, mas... Vou entrar por aqui mesmo. Nunca passei por essa rua, passei pelas outras. Deixa eu ver. Tá vendo as casas como são, as ruas, que tranquilidade, cara. Passinho aqui pra criança. Tá vendo? Pisa de borracha pra criança não se machucar. Olha o tamanho dessa casa que o cara tá construindo aí, mostra pra ver. Olha isso. Tem um cavalinho aí, um pônei. Só encontra o cavalo por esses poeguzinhos mesmo. Tem várias pracinhas aqui, bem legal, né? E eu vou mostrar pra vocês como se dá. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Por aí eu nunca fui. Mas... Por aqui tem um lugar bacana. Nessa casa aqui da frente, não sei se dá pra ver com o sol. Deixa eu deixar aqui pegar só pra falar pra vocês, espera. Essa casa aqui. Essa casa aqui tem uma piscina gigante, essa casa aqui. Essa casa é muito bacana. Essa casa é do dono daquele lá de Cunheira que faz as comidas de Natal e de final de ano. Como se chama? Lembra? Lembra? É um lugar bem famoso. Ele mora aqui. E tem a grana. Então, também trabalha em todas essas ruas aqui. Tô mostrando pra vocês porque eu já fiquei aqui por um período até longo. E... Eu conheço o local. Tá vendo essa pracinha como é bonitinha? Tem bastante pintura aqui também nas paredes pra deixar a cidade bem enfeitada. Aqui, deixa eu ver. Aqui é uma escola. Na frente é uma pracinha. Aqui é a escola. Escola até grande pro tamanho do povo também. Aqui é a gente que fez toda essa obra aqui. Essa parte é muito bacana. Escola. Oi? Oxi, mas que caralho. Não sei se... Não sei se eu posso ir por aqui. Agora eu tô perdido, gente. Não sei se eu posso ir por aqui. Uma maquininha aqui em cima. Oxi, mano. Acho que eu tô na contramão. Tô na contramão. É, fico olhando aí a rua. Acabo entrando sem querer. Por aqui. Aqui já tem muito apartamentozinho aqui, ó. Tô vendo muito apartamentozinho bacana também. Não por aqui, não. Deixa eu ver se por aqui vai. Sim, vamos por aqui. Quero mostrar uma coisa pra vocês. Você não vê ninguém, cara. Você não vê ninguém nas ruas. Ninguém. Mas as casas são boas demais, velho. Tem uma rua aqui que eu trabalhei. A próxima rua aqui é um encanto. Quero mostrar pra vocês esse outro lado aí, ó. Que é o centro, a divisão das duas partes. Aí é onde o pessoal vem à noite. Tem uma lojinha aí, ó. Aqui tem lavanderia. Tem uma lotérica também grande aí. O pessoal faz toda a aposta. Mostra aqui que vem aqui à frente. E tem aqui essa pracinha. À noite tá muita gente aqui. O pessoal vem comer. Beber cachaça. Ó, vê que casa bonita, viu? Tô de pedra. Tem um restaurante aí que vem muita gente também beber. Essa é meio que a praça de eventos aqui da cidade. Aí tem um mini mercado aqui, ó. Ali a placa. É um mercado que tem aí, ó. Tá vendo? Broteirinha. O cara vende de tudo. E tem mercado grande, né? Que você consegue comprar com preço mais em conta. Mas tem muito mercadinho. Tá vendo aqui a praça da cidade? Onde fica... E eu que sei. Os bêbados. Velho, a gente tá andando aqui na rua. Eu acho que já faz mais de 20 minutos que a gente tá andando por aqui por esses dois poivros. A gente não vê ninguém passar na rua, cara. É isso, velho. Tem que morar na tranquilidade, sabe? Na paz. Os carros, você vê, só tem carrão. Nada. Robos. Os carros dormem assim. Muita segurança. Quando chega alguém de fora ele já fica afirmado. Porque aqui todo mundo se conhece, né? Então... Aqui, ó. Casa Santi. Que eu falei, o dono lá do... O dono dessa mansão aqui é o dono da Casa Santi. É onde faz a comida de Natal final de ano. Essa é a avenida principal da cidade. Aqui tem uma casa de um chino. Dentro de toda coisa. Mas não tá em obra, como eu falei. Tem uma passinha bonita aqui também. Aí, deixa eu tá na saída da cidade. Aqui é... Aqui é... Aqui é essa rua aqui. É a rua de Saindo, já pra cidade. Ó, os carros de TT. Outro amigo meu mora aqui nessa casa. Super jeito boa. Ó, aqui tem uma casa de imóveis. Inclusive, tem até uma boate aqui, cara. No final dessa rua aqui. Deixa eu ver. É, no final dessa rua aí tem uma boate. Uma boate de... Quando a gente fala boate de que jeito? Não é puteiro igual no Brasil não, tá? É uma boate... É um bar dançante. Então, o pessoal aqui de mais idade vão pra ir dançar. Bastante máquina ali, hã? Como tá bonita lá, né? Gente, querendo. Uau! Só é um pouquinho perigoso essa estrada daqui pra lá. Tem muita curva. Então, tem que tá andando... Tá muito atento, hã? Riola! Oi, rapaziada, ó. A gente acabou de sair de Riola. Já faz, o quê? Uns 3, 4 minutos. E a gente já tá na cidadezinha onde eu moro, tá vendo? Tão em 7 minutos, mais ou menos. Por aí, no máximo. E é a média de quilometragem. Vocês veem... É... O que eu tava falando, né? Esses lugares são pra pessoas que têm dinheiro. Não muito. Porque pra pessoa ter muito dinheiro aqui ela tem que ter milhões do Brasil. Porque a conversão do euro pra real a gente já sabe o que é. Eu digo, dinheiro pra comprar uma casa em 30, 35, 40 mil euros. 29 mil, até essa que a gente encontrou. Ou, na pessoa que não tem dinheiro nenhum é questão do aluguel, mas em conta, né? Mas eu até já gravei um vídeo aqui falando pra não morar nesses lugares. E esse eu tô falando a questão de... É porque, gente, quando a gente fala as coisas a gente às vezes se contraduz, né? Não sei como se diz a palavra. Uma coisa com a outra. Porque ninguém vem inscrito na testa eu sou guerreiro, cara. Eu sou trabalhador, sou despavilhado. Pra mim, dá igual onde eu tô. As pessoas, como eu já falei em outro vídeo as pessoas sempre estão buscando facilidade, hein? Eu? Sou um cara desenrolado? Eu moraria aí. Mesmo sabendo que é um lugar que não tem nada que é tranquilo, que é parado que o emprego é muito difícil. Mas eu sei que às seis da manhã passa o primeiro ônibus que ia me levar pra trabalhar. E eu sei que a estação de trem daqui pra lá dá sete quilômetros. E eu com uma bicicletinha ou um patinete elétrico que eu tô cansado de ver de passar no patinete elétrico eu chegaria na minha cidade. Só que tem gente que não quer esse sacrifício. Teve a vida inteira no Brasil teve a vida inteira no Brasil fácil demais trabalhando limpinho, bonitinho e não quer passar esse sufoco. Então, pra não dizer assim Ah, o cara, mas ele fez um vídeo esse vídeo é pra quem realmente quer vencer, caramba. Entendeu? Que dá igual a distância. Ah, mas eu tenho um dinheiro em vez de eu estar pagando toda a vida de aluguel eu tenho um dinheiro pra pagar dez anos de aluguel na Espanha então paga uma casa de vinte e nove mil e tu já se livrou. Entendeu? Então é isso. Esse vídeo é pra quem realmente quer vir pra Espanha quer vencer quer conseguir um alugazinho independente de onde tá. Tá bom? Então eu espero que a mensagem seja entendida da forma correta pra vocês. Ah, vamos enxergar na minha cidadezinha maravilhosa vamos pra casa que hoje a gente já fez muito vídeo hoje isso foi minha mulher que tá na na câmera e é isso, meu povo vocês ficam com Deus, tá? Gostou do vídeo deixa um like comenta compartilha com teus amigos ali tá meus companheiros de Globo você fica com Deus até o próximo vídeo tchau, viu? tá tchau, velho fala tchau 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 vamos lá ainda estão aí? já acabou desliga a televisão pode ir embora tchau 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 tchau